Paraná Tomar um banho de rio no Araguaia Rolho bonito na gruta azul Eu quero te amar de norte a sul Quero te amar no frio de Porto Alegre Ou no calor de Cuiabá Ver o pôr do sol em mina E na fazenda no Paraná Tomar um banho de rio no Araguaia Rolho bonito na gruta azul Eu quero te amar de norte a sul O meu Brasil Primeira mão aí, Sorocaba, no programa da RedeTV que estreia aí O meu Brasil E aí, vai? Estão batendo palmas, estão batendo palmas É isso aí, galera, muito obrigado, meu parceiro Obrigado, pessoal Valeu Agora é o seguinte, um pouquinho de é tensa É tensa